Mestre Roberto A importância que o objetivo é divulgar e difundir as artes marciais do nosso estado e do nosso município Agregando mais valores às artes marciais de competição de contato Em Minas Gerais hoje em si nós temos muitos atletas capacitados e não tem patrocínio hoje E com a participação e divulgação dos eventos é uma maneira de estar conseguindo patrocínio para eventos futuros Isso é muito bom Nós já estivemos em outros eventos do senhor, estamos participando, cobrindo, batendo fotos, fazendo entrevistas E mais esse evento Projeção para esse ano de 2012, mais eventos em Minas Gerais Bom, a projeção desse ano nós temos mais eventos em Minas Gerais Nós temos agora no mês de sete o campeonato menino de esporte oitado E com a participação está com já 600 atletas, está confirmado por esse evento Está realizado no mês de sete E no final do ano nós temos aí o Brasil Opa, que é de prática, é para desta primeira edição O Brasil Opa, que é em nível nacional ainda É nacional, na amplitude de outros estados participar desse evento Muito bom Pessoal, a gente está aqui, dá uma olhadinha aqui no cinturão Esse é o cinturão aqui, fica até bem em mim, não fica? Não, Rafa? Fica até bem em mim aqui, o cinturão Então, pessoal, você que está participando aí, você que está acompanhando o território do piniquim.com.br Mas, Roberto, agora eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho que o senhor vem fazendo O senhor falou aí que são 600 atletas que vão participar dos próximos eventos O número é sempre assim, né? 250, 300, 400 atletas Correto, a maioria dos atletas, muitos não tem patrocínio para participar dos eventos Então, a expectativa é essa aí, de 300 a 600 atletas Poder ultrapassar ou ficar no índice de 300 a 350, entendeu? Vai meia da patrocínio dos atletas dos estados, dos municípios Seria da participação deles em massa Quem quiser se inscrever para participar de uns eventos como esse, acessa o site? Isso, acessa o nosso site www.garracocha.br.com.br Garra forte, vamos lá, repetir um pouco Garra forte, mestre roberto.com.br Tem algum telefone para contato? Ah, tenho, 3493-5261 e o 921-2523 É isso aí, pode deixar um recadinho para o pessoal que está assistindo a gente lá no território do piniquim? Olha, quem luta não briga, mas sim difunde as artes vaciais com seus semelhantes É isso aí, pessoal, obrigado pela participação de todos vocês do território do piniquim Mestre Roberto, satisfação enorme pelo senhor aqui Pessoal, a gente se vê na próxima, muito obrigado, um abraço E aí E aí